Muito bem, amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 18 de dezembro de 2022. Nessa oração da manhã de hoje, eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Uma palavra de fé, de esperança, para direcionar sua vida de acordo com a santa, soberana e poderosa palavra de Deus. Amados, nós vamos fazer uma oração inicial e logo depois nós vamos estar trazendo a palavra e finalizando com mais uma oração. Pedindo a você que se inscreva aqui no canal, que marque o sininho e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que pessoas possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? E quem ganha o galardão é você. Você compartilha, as pessoas recebem, se inscrevem, começam a se alimentar da palavra e você é quem ganha o galardão de Deus. Deus, vamos orar, vamos dizer, Santo Pai, Eterno Deus, Senhor, nesta manhã nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Pai, eu quero fazer uma oração aqui pedindo para o Senhor quebrar os laços, quebrar as amarras, romper as correntes, quebrar os cadeados. Deus, porque Deus, nós sabemos que nos escutando existem pessoas que têm familiares, amigos, que estão prisioneiros do pecado, prisioneiros dos enganos, que estão vivendo enganados, Deus, pelo inimigo, muitos vivendo a mentira do adutério, das drogas, dos vícios, da bebida. Mas, Deus, a Tua Palavra Santa diz que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é o Teu poder, Deus. Porque a Tua Palavra diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. E nós estamos aqui pedindo, Paisinho querido, Deus amado, que o Senhor destrua as obras do inimigo na vida do Teu povo. Que o Senhor possa abençoá-los com as ricas bênçãos celestiais. Porque, Paisinho querido, Tu sabes que sem a Tua direção, sem a Tua proteção, nós não somos absolutamente nada. Por isso pedimos, entra, Deus, com a Tua providência. Entra, Deus, com o Teu poder, curando as enfermidades, sarando as feridas. Senhor, libertando o Teu povo das amarras, das lembranças amargas, das raízes de amargura. Protegendo o Teu povo, determina Teus anjos que nos guarde, Deus, em todos os caminhos por onde andarmos. Que a Tua verdade, Deus, esteja presente em nossas vidas. E que o Senhor nos livre de todo o perigo, de toda a maldade, de toda a enfermidade. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos de Deus, a Palavra de Deus, ela vai dizer em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33, Jesus Cristo falando, Ele disse, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Inúmeras vezes, repetidas vezes, Deus está dizendo na Sua Santa Palavra, tenham ânimo. Ele está dizendo, tenham coragem. Não desistam. Vocês vão conseguir. Façam a vontade de Deus e vocês vão conseguir vencer. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas se preocupam muito porque as informações ruins, elas são constantes. Elas não param. Basta você ver no seu celular as notícias que chegam a cada hora. Elas são maiores e são mais notáveis do que as notícias boas. Na verdade, Deus trabalha mais do que o inimigo. Deus realiza mais do que o inimigo. Mas as notícias ruins nos chamam mais atenção. Um crente levanta a mão na igreja, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas não vira notícia. Ninguém fala sobre isso. Mas nós sabemos que a verdade da Palavra de Deus nos diz que o Senhor não dorme. Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também. E o salmista diz que Deus não toscaneja, quer dizer, não cochila. Toscanejar é fechar os olhos por um instante e abrir logo em seguida. Nem isso Deus faz. a Palavra diz que Ele está com os olhos abertos. Isaías capítulo 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos socorrer, nem o seu ouvido agravado para que não possa nos ouvir. Nós temos um Deus que trabalha 24 horas cada segundo sem parar um instante trabalhando para proteger o seu povo, para guardar o seu povo. mas as notícias ruins lhe chamam mais a atenção. E é claro que no mundo existe menos cristãos do que pessoas de outras denominações e pessoas que não têm nenhuma denominação. mas nós somos tantos como a manhã da praia assim mesmo. E o que é que nós precisamos? Precisamos viver para Deus, precisamos aprender de Deus, precisamos da direção de Deus, precisamos nos alimentar daquilo que Deus realiza. O testemunho que vocês assistem no culto lá, nas igrejas, nos lugares, das coisas que Deus faz muitas vezes morre ali. É lá um irmão que chega em casa e conta, olha Deus curou uma irmã com câncer, olha Deus restaurou um casamento, olha Deus tirou uma pessoa da cadeira de rodas, olha Deus libertou alguém das drogas, da bebida, o marido de fulano aceitou Jesus e agora é crente. A gente não propaga as coisas boas que Deus faz, mas as coisas ruins são mais faladas, viram notícia rapidamente e em contrapartida a isso, o crente na sua solidão cristã, ele vai vivendo, se alimentando do que Deus faz, mas sendo impactado das coisas que o inimigo faz. Isso tem causado muitas dores, muitos problemas em nossas vidas. e essa mensagem de hoje é para dizer que Jesus Cristo disse, neste mundo vocês estão em uma aflição, mas tenham ânimo, vocês vão vencer, é exatamente para a gente não deixar ser impactado por essas notícias ruins que o mundo nos traz. Não podemos permitir que as notícias ruins destruam a nossa fé, abalem, a fé que nós temos no nosso Deus que é poderoso, que pode todas as coisas, que nós temos que propagar isso, falar para as pessoas. Você chama uma pessoa para ir para o culto, a pessoa, não, não vou não, eu acho o culto meio chato, mas se você disser não, na minha igreja, não é não. Na minha igreja a gente se alegra, na minha igreja a gente vibra de alegria com a palavra, com os louvores. Às vezes você está convidando uma pessoa que está até pensando em se matar, alguém que está vendo o suicídio e ela está dizendo que não vai que acha chato, não vai que não gosta de crente, que não gosta de igreja. E você escuta aquilo e para de insistir. Veja os médicos, por exemplo, os médicos, alguém está morrendo e eles estão ali dando uma massagem no coração, estão com um desfibrilador, dando um choque para reanimar a pessoa, e às vezes a gente convida alguém e existe. Mas se você tanto convidar, alguém vai dizer tá bom, eu vou, você está me chamando tanto que eu vou, eu vou, e acaba indo para a igreja gostando da obra e se apaixonando pela palavra de Deus, porque não tem quem conheça a palavra de Deus para não se apaixonar pela palavra de Deus e o Senhor Jesus diz em Isaías 55, 11, a minha palavra não voltará para mim vazia. Então, por que desistir? Então, por que parar? Não pare. Eu sei que às vezes tem muitos crentes que dizem assim, eu acho que eu estou sendo chato, eu vou parar, eu acho que eu estou sendo chato, porque eu vejo, eu convido fulaninho para ir na igreja, mas vejo que ela não gosta, o marido não gosta, eu fico insistindo, acho que eu estou sendo chato, não tem problema, se alguém achar que você está sendo chato, não tem problema. o mais difícil é você um dia estar no céu salvo e ver que pessoas que você poderia ter insistido mais não foram salvos. e você diz, eu, por que que eu parei? Eu não era para ter deixado de pregar para essa pessoa, não era para ter parado de pregar, eu era para ter insistido. É verdade? Então, continue pregando a palavra, continue insistindo. Você veja que até para Josué, aqui na palavra, Deus teve que falar sério com ele, Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor disse, não fui eu que te mandei, Josué, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. O que os crentes precisam entender e compreender é que quando nós falamos, nós não falamos apenas no nosso nome. Quando vocês estão e vão para a igreja, vão para o culto, convide as pessoas para ir para o culto festivo, para o culto de ensino da palavra, elas vão gostar. Você sabia que a Bíblia é sagrada? Ela tem uma coisa maravilhosa que as pessoas ficam curiosas. Quando você começa a ler a Bíblia, você fica curioso, você quer, poxa vida, que interessante, você quer se aprofundar mais, você quer aprender mais de Deus, porque você está com a palavra. Meus amados, isso é algo tremendo, fantástico, que nós não podemos esquecer, sabe que Deus, Ele tem uma bênção para cada um que faz a obra dEle, cada um que prega a palavra dEle, cada um que divulga. Você já pensou quantas mil almas não são salvas todos os dias no mundo? pessoas que estavam abrindo o suicídio, aqui mesmo, na Rádio TV Ponda Vida, vocês escutam testemunho de pessoas que estavam prestes a tirar a vida, se suicidar, e conheceram a palavra de Deus, e foram alimentadas por ela, e pararam, e agora são pessoas que querem viver, pessoas que são importantes para a sua família. Então, você às vezes pregando a palavra, você está salvando vidas. não se esqueça disso, não desista de ser alguém que prega a palavra de Deus, alguém que faz a obra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida, muita gente recebe um chamado de Deus, Deus dá a unção de pregar a palavra, Deus dá a unção de curar, tem gente tímida, que mal consegue falar, mas na hora que abre a sua boca, mesmo na sua vida, humidez, mesmo falando tão manso, aquela pessoa que ouve é impactada. Por que não vai pensar que as pessoas são impactadas pelo grito, sabe, pelo pulo, por aqueles pregadores que ficam pulando igual macaco, não, elas não são impactadas por isso, elas são impactadas pelo poder que é a palavra de Deus, o poder está na palavra, Deus disse, a minha palavra não voltará para mim vazia, ela prosperará para aquilo que está proposta. e a proposta da palavra é salvar vidas, é mudar vidas. Nesse mundo moderno, as pessoas estão se isolando, elas estão se isolando porque ficam aqui no celular, dia e noite, no celular, conversam com as pessoas no WhatsApp, sabe, no Telegram, conversam no Facebook, em todas as redes sociais, ficam vendo as coisas de dia e de noite, olhando as coisas e se esquecendo do abraço, se esquecendo que pessoas precisam ouvir sua voz assim, não é só pelo áudio de um celular, não é só por uma ligação, tem gente que tem que ser abraçada, tem gente que tem que sentir o seu corpo, receber o seu beijo, que precisa disso, e as pessoas estão se isolando, e estão ficando pessoas frias. somente as pessoas que vivem para Deus, que vivem em comunidade, que vivem reunidas com a sua família, com seus irmãos em Cristo, é que tem realmente aquele carinho, aquela vontade de abraçar, de beijar, de olhar nos olhos, e dizer eu te amo, em Cristo Jesus, nas grandes cidades, meus irmãos. Existem pessoas que vivem como se fossem robôs, é, pessoas que vivem como se fossem robôs, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, casa, casa, o celular é a companhia, os filhos furtos, os engraçados, que fazem sorrir a companhia, algumas até que gostam de ouvir a palavra de Deus, mas estão isoladas, elas estão com medo, o mal do pânico, da ansiedade, algumas em depressão, e essas pessoas precisam ouvir a nossa voz. Você já procurou notícia de quem você gosta, de como está a vida dessa pessoa? Você já procurou saber como é que está, como é que está vivendo essa pessoa que você gosta, que você quer bem? Essa mensagem de hoje é para dizer que nós fomos criados para sermos sociáveis, ninguém vive sozinho, ninguém pode se isolar, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele tinha o poder de fazer tudo só, mas ele reuniu discípulos, doze, e ainda, outros discípulos foram formados, e ele mandou setenta discípulos para a missão de dois em dois, por que é que ele não mandou de um em um, ele mandou de dois em dois? A palavra de Deus diz que o cordão de duas dobra, é mais difícil de se romper, que dois trabalham, um ajudam o outro, se um cair, o outro levanta, está na palavra, está na Bíblia, nós não podemos nos isolar, a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo, hoje não é domingo, é domingo hoje, ligue para alguém que você ama, a sua ligação é importante, pode estar distante, pode estar em outro país, em outro estado, em outra cidade, em outro bairro, longe ou perto, mas ligue para essa pessoa, e veja o que ela diz quando você disser assim, talvez faça um teste, ligue e diga oi, a paz do Senhor Jesus, hoje eu senti tanta saudade de você, saudade do seu abraço, de olhar nos seus olhos, saudade da sua presença, escute o que ela diz, algumas vão começar a chorar, algumas não vão conseguir nem responder, outras vão responder com a voz embarcada, com a voz rouca, já querendo chorar, sabe, quando você expressa o seu amor pelas pessoas, elas vão sentir o amor de Deus em você, nós não somos robôs, não somos máquinas, nós temos sentimentos, nós temos o amor de Cristo em nós, nós temos que viver com esse poder de percepção, de saber que as pessoas estão perto da gente, mas às vezes perto da gente, tem alguém querendo se matar, tem alguém querendo cometer seus síndios, tem alguém pensando se fazer uma loucura, tem algum casamento que está se acabando que você com uma palavra salva esse casamento, vamos orar, não faça nada agora, não vamos entregar para Deus, vamos fazer uma campanha de oração, vamos buscar a presença de Deus, e você vai ver o mover de Deus agindo na vida dessa pessoa, porque você orou, porque você se movimentou, porque você fez, aquilo que Deus mais quer que você faça, a palavra do Senhor diz assim, se você diz que ama a Deus, e não ama seu irmão, o amor de Deus nos tem com você, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, 1 Coríntios 13, de 4 a 7, diz o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vanagloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se lida facilmente, não guarda amor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, viva esse amor que Deus tem colocado em nossas vidas, receba essa palavra para esse domingo, talvez hoje seja o dia para você dizer, venha um saco amigo, viver essa alegria, venha, venha um saco agente, tem gente que está esperando viver essa alegria com a sua, preste-se o seu convite, tá bom, vamos orar, vamos orar até alguém, gritando por dentro, tem alguém sofrendo, esperando ouvir a sua voz, tem alguém que está chorando em você, pode estancar esse choro, você pode fazer algo diferente para que essa pessoa tenha paz no coração, para que essa pessoa seja feliz, então faça, não perca pela omissão, mas exerça o amor que Deus determinou para você exercer, ora comigo, querido, santo Deus, até o meu Pai, Pai querido, Deus amado, nós queremos ser instrumentos em duas mãos, o Senhor nos deu voz, foi para falar, nos deu ouvidos, foi para ouvir, e olhos para ver, Pai, para ver a dor do nosso irmão, da nossa irmã, que nós queremos hoje, Pai, pedir que o Senhor nos transforme, nos transforme, Deus em, mensageiros da Tua Palavra, mensageiros usados por Ti, Deus, para fazer a Tua vontade, usados por Ti, Deus, para salvar vidas, para levar a Tua Palavra, eu sei, Pai, que muitas pessoas pensam que já não podem mais fazer isso, porque também estão precisando de ajuda, mas a Tua Palavra diz que quando nós somos fracos, é que somos fortes, o Senhor disse na Sua Palavra, Deus lá em, 2 Coríntios, capítulo 12, o Senhor disse, que o Senhor pudesse e aperfeiçoar a nossa fraqueza, então Deus, toque os corações que nos escutam agora, para que compartilhe esta mensagem, para que esta mensagem alcance outros, os corações, para que hoje haja milhares e milhares de pessoas entrando em contato umas com as outras e expressando o Seu amor, o Seu carinho, Deus, para que sejam cheios do Santo Espírito, abençoa, Deus, aqueles que estão tristes, se sentindo derrotados, os perdedores, para que saibam que nós somos mais do que vencedor, em Cristo Jesus, abençoa Pai, Deus, teus filhinhos, tuas filhinhas, com as ricas bênçãos dos céus, para que saibam que o Senhor é o nosso Deus, é, Paisinho, abençoa os que estão doentes, cura os enfermos, abre as portas para os desempregados, para os que estão falindo, Deus, restaura as suas empresas, seus negócios, melhora seu comércio, pequeno, médio e grande comércio, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, teu socorro, Pai, abençoa Paisinho, cada um dos teus filhos e filhas, para que sintam verdadeiramente, a tua santa e maravilhosa presença, para que vivam, meu Deus, sabendo que tu és Deus, Deus, de toda a terra, Deus dos céus e da terra, o Deus que tudo pode fazer, por isso nós pedimos e clamamos, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão poderosa, Deus, esteja aqui conosco, é Deus, a tua mão poderosa, estendida sobre o teu povo, nesta oração, nós queremos pedir providência, Pai, Pai, nós queremos pedir milagre urgente, Deus, queremos pedir que esse mundo seja diferente, que o mover do teu santo Espírito chegue, Deus, trazendo a paz, que é mano do Senhor, a alegria que vem do céu, para que teus filhos e filhas, sintam-se abençoados pelo Senhor, derrama, derrama, Deus, do teu santo Espírito, derrama, Pai, da tua bondade, derrama, do teu amor, sobre cada um que nos escuta agora, porque tu és Deus, ah, Pai, tu és Deus de toda a terra, nós nos alegramos, quando vemos o teu amor, nos alegramos, quando vemos a tua bondade, Pai, querido Deus amado, nós queremos pedir para o teu povo, Senhor, boas notícias, para que eles sintam, Deus, o teu amor, Senhor, para que eles sintam, Deus, o quanto o Senhor é grande, poderoso, maravilhoso, aí o Senhor pode, sabe, dizer para o teu povo, o quanto o Senhor os ama, a rapazinha, abençoa teu povo, poderosamente, no nome de Jesus Cristo, eu louvo teu nome, e agradeço-o por tudo, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amados queridos, eu quero deixar aqui, meu abraço, quero pedir que vocês, se inscrevam no canal, deixa eu dar uma opinião, daqui a ver aqui, é, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem, com o maior número de pessoas, possíveis, e eu queria deixar com vocês, o novo hino, da minha filha, pastora Márcia Morgana, que também é minha filha, como a pastora Ângela, e eu quero deixar para vocês, o hino, notícias do céu, está chegando Natal, e esse hino, fala sobre notícias do céu, antes eu quero deixar, um beijo carinhoso, em cada coração, em cada olhinha, beijo, Deus abençoe vocês, poderosamente, hoje nós teremos, a distribuição, o almoço dos moradores, de duas onze horas, e a noite, nós vamos estar, na igreja, do bairro Belo Horizonte, igreja Pão da Vida, do Belo Horizonte, a igreja que é dirigida, pela pastora Silvana, vamos estar lá, com a Santa Ceia lá, e nós vamos transmitir, aquele culto, pelo canal do pastor Chico Chagas, nós esperamos vocês, para ser a junto, com a gente hoje, Santa Ceia, na Pão da Vida, do bairro Belo Horizonte, está bom, fiquem na paz, Deus abençoe a todos, fiquem com o hino, da pastora Márcia Morgana, notícias, do céu, com o lindecinho, tem notícia do céu, para a sua vida, notícias, do céu, notícias, do céu, por mim, com o anjo abriu aqui, a visei Gabriel, como diz a tudo do céu, com o anjo a falar, Dizendo assim Deus descobriu pra chegar Será que eu no véu Pra salvar Israel Mas tudo isso tem Mas que imaginei Fiz-te graça em mim Em meu ventre aqui Mais do que sonhei Mas que imaginei Fiz-te graça em mim Em meu ventre aqui Eu te serei Pra usar os sonhos também Então diga Esse aqui Senhor Compre-se em mim A tua palavra Notícia do céu Trompeste pra mim Um anjo veio aqui A viz-te em Gabriel Com notícia do céu Com notícia do céu Um anjo a falar Dizendo assim Deus descobriu pra chegar Será que será Será que eu no véu Pra salvar Israel Pra salvar Israel Mas que imaginei Mas que imaginei Mas que imaginei Que se tivesse em mim Em meu ventre aqui Mais do que sonhei Mas que imaginei Que se tivesse em mim Em meu ventre aqui E aí 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 E aí